Atenção! Indique agora nos comentários desse vídeo um participante que está estudando para vestibulares. Galera, é o seguinte, recado rápido aqui ó. Se você está estudando para os vestibulares aí, ou conhece alguém que está estudando para os vestibulares, avisa essa pessoa, tá? Eu vou fazer uma revisão de história, história geral, história do Brasil, focado na prova da Unesp, prova de segunda fase que foi marcada agora para o dia 8 de maio, beleza? Então se você vai fazer essa prova ou outras provas aí, uma oportunidade bacana de você estudar e revisar a história comigo, beleza? Quanto, César? Quanto? Nada de graça, mano, na faixa 0800, trabalho voluntário. Onde? Lá no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube, tem quase 5 inscritos, 6 agora lá, obrigado. Põe lá, professor César Mattiello, você vai me achar lá. Dia 3 de maio, segunda-feira, às 19h, revisão de história. Avisa quem está estudando aí então, beleza? Atenção, obrigado, beijo.